Deu a louca no Dorival Júnior e ele decidiu convocar a seleção brasileira para a Copa de 2026, levando apenas goleiros. Isso mesmo, uma seleção completa só de goleiros consegue ir até onde na Copa do Mundo. É o experimento que a gente vai ver agora. Dorival convocou o Alisson, o goleiro Ederson, o Bento do Atlético Paranaense, o Neto do Bordemalte, o Everton do Palmeiras, Lucas Perri do Lyon, do Fluminense, o Fabião, o Cássio do Corinthians, Rafael ali do São Paulo, Thiago Volpi, tem o Walter do Cuiabá, tem o Tadeu do Goiás, tem o João Paulo do Peixe, o Vasco tem Léo Jardim, Marcelo Grou e do Al Itirad, Paulo Vitor do Al Etifac, Palmeiras mais um, Marcelo Lomba, Fortaleza, o Santos, o Flamengo tem Matheus Cunha, tem também do Fortaleza o João Ricardo, do Mirasol Alex Muralha e também convocou ainda Felipe Alves do Fluminense, do Vasco o Raus e acabou. Sorteio aí da Copa do Mundo, se liga, Brasil caiu com Bósnia, Irã, Escócia, mas não, a gente quer apelação aí no grupo. Não vai ser tão apelão assim, mas teremos o Irã, Noruega de Haaland e Portugal de Cristiano Ronaldo. Muralha botando meia de ligação mais ofensiva, ele rende 44, então vamos deixar dessa forma mesmo, o Cassião de segundo atacante rende 45. Na teoria, o adversário mais fraco, obviamente, depois tem Portugal e Noruega. Então já detona o like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, lembrando que a gente está jogando no melhor e mais atualizado patch, já feito para a PES 2021. É o Google Patch, tudo em 4K, mais de 15 mil faces, mais de 900 estádios e todas as faces mesmo. Olha só os jogadores, tudo aqui é goleiro e todos eles têm face do reserva do Vasco, que é o Raus, até o titular de todos, que é o Alisson Ederson e por aí vai. Vamos que vamos, mano, links na descrição, também se liga também nos Option Files, que são as atualizações mais incríveis para a PES 2020 e 2021 de consoles. Lembrando que os jogos originais também estão aqui na descrição e o Option File é o mais atualizado do Brasil também, com Série A, Série B, Série C e Campeonato Paulista. E olha que maneiro, o Bento, que está ali de zagueiro, ganhou a número 1, é o único ali consagrado com a numeração mais realista para goleiro. Aqui o Lucas Ferri, o time é bem lentão, né, cara? Muralha está com a abraçadeira, vai? Muralha, não, é o Cássio. Vai, Cássio, tabelinha funcionou, chegou de frente! Gente! Vamos! Vamos, cara! Nesse nível ali, contra uma seleção ridícula que é o Irã, dá para a gente sonhar, né, cara? Mas o Cássio pegou essa na orelha da bola. Fábio tira essa, Matheus Cunha, adiantou ali para o Cássio. Vamos com o Muralha, hein? Alex Muralha, meteu essa bola, que linda a bola para o Cássio, vai fazer o gol! Gol! Só para chutar, mano! Cássio levou 3 horas, já tinha armado o chute há um tempasso. Na cobrança está o Ederson, vem esse canteio, bola fatiada para o Everton, não deu, sobra aí no Santos. Olha o goleirão tocando para o Everton, vem Alex Muralha, chama, só chama, Lucas Ferri na trave! Cara, estamos jogando bem. Vem mais, vem mais, vem mais Brasa. Aí o Santos, Muralha encosta, bola para o pensador, o meio atacante do time. Rolou no Cássio! Mas, mano, o Cássio não acerta uma, velho! É o que tem mais chance, é o capitão do time, mas é o chute mais horroroso de todos. Por que goleiro não chuta bem, né? Opa, agora vai dar ruim, vai dar ruim! Na trave, nas costas, nossa! Foi! Brincadeira, né, velho? A gente estava dominando o jogo inteiro. Aí quando é a posição que é a de origem, o Alisson me falha. Vamos ter que animar, rapaziada. Alex Muralha ganhou ali no físico, rolou ela para o Cássio. O Cássio ajeitou para o Muralha! Ah, que isso, velho! Muralha bateu bem, mas o goleiro do Irã salvou. Mais uma do Irã tentando girar. Ih! Nossa! Meu Deus! 2x0! Vou tirar o Lucas Perri cansado, vou botar o Grou e João Ricardo, cara, Rafael. Eu acho que vou botar o Tadeu, cara. Vamos tirar o Muralha ali, deixa um descanso para ele e vamos ver o que acontece. Duas alterações aí no Brasil para buscar esse jogo ainda. Impressa o Cássio, já bate lá para o Santos. Aí o Brasil, hein? Felipe Alves para o Matheus Cunha. Matheus Cunha vai encarando a marcação do Irã. Trouxe essa, rolou para o Santos, vai bater. Vem! Ederson, é contigo, Ederson! Ah, amorteceu com o zagueiro. Vamos, mano! Vamos! Agora, Cássio tocou, tabelou, recebeu para fazer, bati, bati, perdeu, Cássio! Não tem como, cara! O Cássio não acerta uma no alvo. Toda bola que sobra ali, ele joga bem, meteu um calcanhar ali, tirou onda. Mas na hora do chute não acerta. E vai dar ruim. Vai sair na cara do Alisson! Está marcado o quê? Pênalti? Véi, Juiz está dando o pênalti. Ah, ele deu um lance anterior ali, ó. Uma falta antes. Vai o Irã fazer 3x0! Noruega perdeu para Portugal por 2x0 e agora o nosso saldo já é horroroso. A gente vai ter que vencer as duas próximas partidas. Bora então encarar Noruega e é para vencer de qualquer maneira, nem que seja por meio a zero. Mas temos que bater o time do Ralandinho aí. O Brasil vai ganhando. Essa seleção agora está boa na defesa. A gente pegou a manha de marcar aí com goleiros. Não temos velocidade, mas temos ali o quesito de defesa. Olha o Muralha rolando para o Cássio bater para o gol. Na trave! Na trave, Cássio! Contem quantos chutes o Cássio deu nesse vídeo e quantos que ele acertou no alvo. Até agora, nenhum, nenhum foi na direção do gol. Vem Noruega limpando todo mundo. Vai bater para o goleiro defender. Bola lançada aqui. Vamos chegar para a linha de fundo. Carregou, rolou para o meio. Não! Era para o Cássio, mano. O Brasil domina essa, hein? Pode ser a última chance. Ui! Levantou ali, hein? Mas seguiu o lance. Muralha, Muralha. Adianta muito. Vai mais uma. Agora o Muralha passou. Que bola para ele. Vai, Muralha. Rolou. Faz, 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 faz! O zagueiro tira esse gol, cara. Eu não acredito, mano. Eu não acredito, velho. Eu poderia ter chutado com o Muralha aqui. Poderia, mas o goleiro ia abafar. Eu toquei para o lado e o zagueiro travou o chute do nosso goleiro ponta. Meu Deus, velho. Vai todo mundo aí para o ataque. A gente não vai ter chance mais. Não adianta cruzar ali que eles são péssimos de cabeça. A gente vai perder essa bola. É melhor tentar tocar aqui no último lance do jogo. Rolou ela. Agora capricha. Vai, Cassião. Vai, Cassião. Vai, Cassião. Ah, mano. O primeiro chute que o Cássio me acerta. E o goleiro faz essa defesa. A gente ainda não está eliminado. Os jogadores não choraram nem nada. Então vamos para o último jogo ainda tendo chance de salvação. Vamos lá, então, rapaziada. Tem bola rolando. Aí vamos que tem, hein? Vamos que tem bola, Matheus Cunha. Chegou. Rolou. Muralha. Muralha. Ai, zagueiro. Está sem goleiro. Está sem goleiro. Muralha. Muralha é gol do Brasil. Cara, será que vai dar, velho? Do Brasil. Vamos. Pelo menos um golzinho nessa Copa do Mundo. Muralha tentou uma, tentou duas. Muralha. Ai, mano. Olha a tomar banho, velho. A gente estava jogando bem. Tomamos gol do empate. Portugal chegou junto. E, ó, por isso que o Cássio está morto, mano. Ele está seta para baixo. Vamos botar ali o Léo Jardim. Vou botar o Thiago Volpi também. Vamos mexer o ataque, né? Botar uns caras descansados ali. E é isso, né? O que a gente tem de melhor aqui, ó. Vendo o goleiro. No banco, velho. É até 56, hein? O Growy joga 56 nessa posição. Vamos deixar ele de titular, então. Ali na ponta. Todo mundo é ruim mesmo. Então, deixa o João. E é isso. Não tem muito o que mexer, né, cara? Olha o Brasil chegando. Felipe Alves descansado no segundo tempo. Conseguiu trazer essa para o Volpi. Volpi entrou no segundo tempo. Rolou para o Santos dele, para o Growy. Growy, Growy. Ai, velho. Mata demais, mano. A finalização de todo mundo aqui é horrorosa. Para botar esse time todo para o ataque. Olha o Cristiano pressionando aqui, velho. Vamos botar ataque ultra ofensivo. Boa bola do Alisson, hein? Caraca, ele não faz isso na vida real, não. Bola para o Ederson. Vai para a linha de fundo, Ederson. Chegou. Olhou. Rolou. É para fazer. Deu no meio. Veio o chute com desvio do Brasil. Do Brasil de Santos. Vamos, goleiro Santos. 2x1, rapaziada. De repente. Dá para acreditar, hein? Dá para sonhar sim, moleque. Só vamos. Vai dominando o Everton. Chegou ela para o Santos. Apareceu ali na frente. Boa bola na tabela. Posição legal. Vai pintar mais um na trave. No rebote. Para fora. Eu não acredito. Eu não acredito. Caraca, mano. Oh, meu Deus. Olha só. Sozinho. O goleiro defendeu na trave. No rebote. Chutou para fora. Oh, Santos. Aí não, Santos. Aí não, cara. Difícil. Aí eu te confesso que o nosso time está entregue. Bola lançada para o Cristiano. O Bento não acompanhou. E o Robozão lá no cantinho. Vamos ter mais uma chance ali. Carimba nessa falta. Aí vamos ter uma cobrança de falta, hein? Rapaziada, a gente pode fazer o golzinho da vitória, hein? Alisson pediu para bater. E ele que vai bater. Não fui eu que escolhi realmente, não. Ele que quis. Mas, mano, ele chuta fraquinho, né, velho? Mas não deve ter curva também. Cara, vamos ver. Vamos ver. Vai Alisson. Até que bateu bem, mano. Mas fim de papo não deu para a gente ganhar essa Copa. Nem passar da primeira fase. Vocês curtiram o vídeo? Querem uma tentativa, uma segunda tentativa jogando de novo? Porque deu para ver que a gente foi eliminado. Mas, cara, a gente fez grandes partidas. E a Alemanha acabou sendo campeã. Bateu a Argélia 3x0. A Inglaterra ficou em segundo e em terceiro lugar ali. E é isso, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Esse é o Go Go's Pet. O melhor pet já feito para a PES 2021. 100% atualizado. Link na descrição. Tem a versão também do melhor option file do mercado. Com série A, série B, série C. Brasileirão completo, né? E o Paulistão. Tamo junto, manos. E até mais. Comentem aí muito. Eu saber se vocês querem uma segunda tentativa.